Tá, eu vou ser bem rápido nesse vídeo. Eu vou morar em São Paulo por dois meses. Sim, eu vou trabalhar num projeto secreto. Tem a ver com vídeo, tem a ver com tecnologia. E eu vou chamar de projeto secreto X1. Deixa assim por enquanto. E eu vou precisar da ajuda de vocês pra uma coisa. Eu queria fazer vídeos da minha vida em São Paulo nesses dois meses. Vou mostrar um pouco do meu equipamento. Um pouco das coisas que eu vou usar lá. E a minha vida nesses dois meses. É basicamente um vlog geek. Vou tentar ir a alguns lugares em São Paulo nos fins de semana e tal. Encontrar os amigos, encontrar o pessoal do Expert Tech. Por favor, né? Pessoal. E por que eu tô pedindo ajuda de vocês? Porque eu queria dar um nome pra esse quadro. Pra isso. Pra essa série de vídeos. Eu não queria que fosse São Paulo ou alguma coisa São Paulo, tá? Surgiram aí embaixo. Hashtag, sei lá, vlog São Paulo. Não, não vai ter vlog São Paulo. Tirem o vlog. Pode ser qualquer coisa. Hashtag cotidiano geek, vida geek. Geek offline, offline geek. Sugiram algum nome. O nome mais bacana. Eu vou transformar em hashtag. Vai ser o nome da playlist, né? E eu vou dar os créditos pra pessoa que der o nome. Se não tiver nenhum nome legal, eu não vou colocar, tá? Se só tiver nome ruim, eu vou inventar alguma coisa. Mas eu queria a participação de vocês. Eu peço muito... Aliás, eu peço muito pouco que vocês comentem. Que vocês, sei lá, deem algum feedback. Eu vou tentar fazer isso mais vezes. Vou tentar fazer algumas lives lá onde eu vou ficar. A gente vai, sei lá, conversar ao vivo aí e tal. Eu vou ter um tempo no final. Nos finais de semana, eu acredito que vou ter tempo. Sábado ou domingo, enfim. Me ajudem aí nessa. Um aviso rápido. Os vídeos de Foz do Iguaçu, pra quem tá esperando, vão demorar um pouco a sair. Porque esse vídeo vai sair à tarde. Eu acredito que 4 horas da tarde. E o meu voo é às 10 da noite. Eu tenho muito pouco tempo. Eu cheguei ontem, 3 da manhã, 3 da madrugada, de Foz do Iguaçu. Hoje é terça, 20... 23 de junho. Hoje é terça, 23 de junho. Eu cheguei ontem, dia 22. E tá muito corrido. E eu estou muito cansado. E é isso. Avisem os amiguinhos que eu vou morar em São Paulo por 2 meses. E coloquem o nome nos vlogs ou vídeos dessa lista. Por favor. Tchau.